Bambau Gostoso? Tira uma foto sua Não, eu estou filmando Estamos no teatro para assistir flamenco Flamengo e Vasco Vamos ver se ela vai gostar dessa bala Bala de tutti frutti e banana Uma bala mesmo? É Um beijinho de mel Fechado parece uma foto Vou desligar que eu vou tirar foto, tchau!